Fala Spartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Sparta, o vídeo de hoje e continuando com essa série aqui do caça ou caçador aqui no The Isles, certo? E hoje vai ser Triceratops contra Tiranossauros, então... Bora lá! Bom, Spartanos, então continuando com essa maravilhosa série de caça ou caçador aqui no The Isles, certo? Hoje eu vou jogar de Triceratops, os dois Tiranossauros Rex estão caçando a gente, então a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Como vocês sabem, o Tiranossauros Rex está uma mordida extremamente forte, esmagadora de ossos, né? Incrivelmente, o Tiranossauros é muito, muito forte mesmo, além de ser bem grande. Incrivelmente também, ele não consegue dar ataque surpresa, tá? Pelo motivo que ele é muito grande e ele faz muito barulho quando ele está vindo. Então, simplesmente, se você está andando normalmente aqui, você não consegue ver ele, principalmente nessa vegetação que eu estou, tá? Eu e meu parceiro aqui, Trike, ela é fêmea, tá, galera? Você está vendo que ela é outra cor que eu, eu estou com a skin de coruja, né, do Trike. Vocês podem ver que essa skin é maravilhosa, certo? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado aqui, por causa desses Tiranossauros, tá? E também porque eu vou ouvir eles, porque eles têm um pé, não é que é um pé muito grande, tá? Mas quando eles estão andando, eles fazem muito barulho, tá? Mas como a gente está fazendo muito barulho aqui andando, eu não estou sozinho, estou com a minha parceira aqui. Meio que eu consigo, não consigo ouvir o Tiranossauro. Porque estamos em dois, estamos andando, então a gente não consegue ouvir pelo barulho dos nossos passos, tá? Mas a gente vai fazer o possível, tá? A gente está se dirigindo a um local que tem uma grande quantidade de comida, tá? Porque a gente precisa se alimentar, inclusive eu vou colocar a HUD aqui do jogo para vocês, minha fome e a sede e a minha estamina. Porque vocês gostam de acompanhar, vocês mesmos falaram nos vídeos, queremos que a HUD volta, né, para o caça-caçador e também para os vídeos de DA. É porque vocês gostam de acompanhar. Então, voltei aqui para vocês, ok? E se caso continuarem apoiando, esse modo da HUD no jogo, eu continuo colocando. Acabou de amanhecer, como vocês estão vendo, que som maravilhoso. E a esquina desse Triceratops é realmente incrível. Tem que ver se tem comida aqui em cima, né, galera? Tem que ver se tem comida, porque a nossa fome desce muito rápido. Quando a gente spawna com o Triceratops, nossa fome não está em 100%. Ela está abaixo dos 50%. Então, você tem que saber onde tem comida, senão você vai morrer. Você vai ter também beber água. O bom é que a sede do Triceratops dura muito tempo. Então, isso ajuda muito. Olhar em volta aqui, para ver se esses Tiranossauros estão vindo. Eu estou me dirigindo para um local um pouco mais alto, como vocês estão vendo, um lugar mais campo aberto. Para que esses Tiranossauros não consigam dar um ataque surpresa. Então, eu vou saber muito cedo se eles estão vindo. Bom, Spartanos, parece que ali na frente é um lugar bem aberto mesmo. Eu vou me dirigir até aquele local. Parece que é um local, como é um lugar muito aberto, ali tem uma grande quantidade de comida. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, para não passar fome. Lembrando que o Triceratops é o primeiro ou segundo herbívoro mais forte do jogo. No momento, o Stegostaros é muito forte agora, porque lançou uma atualização recentemente. E qualquer rabada que o Stegostaros te acertar, até de brincadeira, ele te deixa com 50 de sangramento. Já o Triceratops, um dano descifrado aqui, já quebra a perna do dinossauro, deixando ele mancando e possivelmente deixando que a gente dê um ataque fatal nele. Lembrando que esse ataque que o Trike levanta, dá um dano extremamente alto a um dinossauro. Uma coisa boa do Triceratops é que ele quebra a perna e dá um dano extremamente alto. Boa! Ele é em volta aqui, parece que ele fez algum negócio de ameaçar. Tem comida aqui, ó. Vamos comendo aqui e se dirigindo para o centro. Porque... Galera, olha lá! Olha lá o Ciranossauro, mano! Já estou vendo ele já. Tomar cuidado, vamos comendo e se dirigindo. Vamos fingir que a gente não viu eles. Deixa eles na maioral, né? Deixa eles achando que a gente não viu eles. Só que ele sabe que a gente viu que minha parceira aqui acabou de gritar, avisando que tinha alguém ali. Lembrando que é proibido usar o Alt, tá? Alt, se vocês não sabem, é isso aqui, ó. É proibido. Você tem que virar manualmente. Então o Triceratops, ele é bem lento no Alt, no manualmente. Então isso é uma coisa boa para os carnívoros. Vai ser ele aqui. Vamos ir para a floresta, que é o melhor que a gente consegue. Se a gente entrar na floresta, eles vão ter a mínima chance contra a gente. Calma, 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 calma. Eu tô vendo que eles vão tentar me focar. Calma, calma. Continua correndo, continua correndo. Continua correndo, parceiro. Ô, ô, ô. Sai. Galera, eu tô cercado praticamente, não tenho o que fazer. Calma, 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 calma. Eita. Sai. Sai. Ficar junto aqui. Esses Rex podiam cercar a gente, né? Que eles ganham mais. Mas como a gente tá entrando aqui dentro agora da mata, não tem a mínima chance. Vamos entrar aqui. Eita, mano, buguei. Eita. Ah, mano, meu parceiro ficou, mano. Calma, calma, calma. Vou tentar sair, cara. Que eles conseguiam me separar do meu parceiro. Ah, não. Tá aqui meu parceiro ainda. Sai. Olha o pulo infinito, mano. Olha esse pulo, galera. Eles não têm a mínima chance, mano. Sai de perto. Olhar pra trás. Olhar pra cá. Ixi, agora tem que olhar pra todos os lados. Boa. Ih, vai pegar. Pegou um, pegou um, pegou um. Pegou um, boa. Bora, 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 bora. Vambora, parceiro. Vambora. Tá descansando ali. Como a gente vai agir conforme a realidade, galera? A gente não vai atacar e quebrar a perna do animal e simplesmente matá-lo. Não. Os triceratops, eles quebravam a perna dos seus predadores. E quando ele visse que aquele predador não tinha mais nenhuma ameaça contra ele, né? Porque machucou muito, né? Esse predador. Normalmente, mais de 80% de chance desse predador já estar morrendo na frente dele. Ele simplesmente fica olhando. Ele fica olhando assim. E aí quando ele vê que esse predador não vai fazer mais nada com ele, ele simplesmente vira e segue a sua vida normalmente. Fica perto aqui. Minha parceira, minha parceira. Não, 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 não. Não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai. Sai, Rex. Minha parceira. Sai. 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 Caramba, mano. Sai. Boa, boa. Peguei um. Sai. Ai. Droga. Acertei, acertei. Acertei dois. Acertei dois. Nossa, levei uma moedida forte pra caramba. Deixa eu ver aqui o quanto que eu levei. De 8.165 eu estou com 6.224. Mas vai demorar muito pra gente poder se recuperar. A gente deu uma surra aí nesses dois tiranossauros. Minha parceira, né? Ela não é muito forte. Então, infelizmente, ela foi atingida. Assim como eu. Mas a gente vai conseguir, né, galera? A gente vai conseguir. Não, 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 não. E, mano, esse meu pai, minha parceira é muito boba, mano. É muito... Nossa, a vontade tá ficando um teclado, mano. Sai. Sai. Ixi, ela tá muito machucada. Ixi, sai, 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 sai. Não, 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 não. Sai. 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 Não. Filho da... É muito difícil controlar o triceratops, galera. Vou ficar com a minha parceira. Vou ficar com a minha parceira. Ixi, ela tá com a perna quebrada, gente. Já, cara. Estão focando só ela. Ixi, acabou de voltar agora a parceira do tiranossauro. Acabou de voltar ativa. Sai. Ixi, acabou de voltar. Sai, rapaz. Tá muito mal, cara. Vou ter que cuidar dele. Não vai... Não. Não. Eu não vou conseguir cuidar de dois, galera. O outro tá cercando ali, ó. Ixi, agora vai ser difícil, galera. Cuidar dos dois. Meu Deus. Acho que eu vou ter que acabar com um primeiro. Sai. Sai, sai, sai. Ah... Ah... Sai... Sai... Sai daqui... Não... Ah, não, 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 não. Não vai, não. Outro tiranossaurox é uma... Ah... Ah, rapaz. Perdeu o bolo, mano. Sai de perto da minha fêmea. Ah, eles estão com dificuldade, galera. Estão com dificuldade. A gente está conseguindo trabalhar bem. Calma. Tem que ficar atrás. Tem que ficar atrás cuidando dela. Sai. Sai. Sai daqui. Sai. Vocês. Sai. Não. Filha da mãe. Não dá nem para segurar, galera. Não, 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 não. Boa. Isso. Isso. Finalizamos. Finalizamos um. Um já vai. Um GG. Um GG. Falta aquele ali agora. Ixi. Caramba. Agora é para cuidar, mano. Vai ser complique. Ah, mano. Acabou de levantar a trombuda, mano. Vamos voltar aqui. Caramba. Ela levantou mesmo. Só que agora é para matar, galera. Agora é para matar. Já está começando a escurecer. Estamos aqui a noite toda. Já o dia inteiro. Sai, vermelhinho. Não. Não. Ah, não. Temos que sair de perto, galera, da carcaça. Não podemos ficar na carcaça. Temos que liberar. Temos que liberar. Pô, mano. Minha mulher, cara. Está escurecendo já. Pô, mano. Que final de dia, hein. Olha lá, mano. Eu não posso beber água em paz, mano. Ele que matou minha parceira. Vou continuar quietinho. Na minha. Não cansou, não. Acabou de matar minha parceira. O parceiro dele, apesar que o parceiro dele está lá, né. Está bem machucado o parceiro dele. O parceiro dela. Mas está tranquilo. Beber água aqui. Ah, mano. Está me zoando. Dois tiranossauros, mano. Aí eu estou na... Eu estou, né. Meio no cocôzinho. É. Eu não tenho muito para onde ir. Eu mesmo me ferrei. E são dois, mano. Já comeu. Minha... Minha triste era à toa, mano. Não. Eles acham que vai vir para cima. Eu vou deixar. Estão bem enganados. Vai. Sai daqui. Sai daqui. Olhar para trás. Sai. Comer aqui o matinho. Pronto. Nossa, galera. Agora complicou. Agora complicou. Feio. Eu vou matar esses três stratopos aqui. E virei. Vem, mano. Vem. Quero ver. Os caras acham que eu sou inexperiente. Vem para o brejo. Vem para o brejo. Vem para o brejo. Vem, vem. Vem, papo. Vem, papo. Estão com medo. Por quê? Estão com medo. Por quê? Ih, peguei. Ih, mano. Me acertaram. Caramba. Vou me dar mal aqui. Deixa eu ver aqui. Não, nem me acertaram. Estou de boa. Acertaram, não. Não tenho pressão só. Iaú. Vem para o papo, monstrinho. Boa. Morre. Morre, Tristratops. Vai morrer todo mundo. Pela minha esposa. Vai, 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 vai. Matei um. Boa. Matei os dois. Boa. Minha vida ficou 3 mil, mano. E quebrou minha perna. Mas está tranquilo. Matei esses dois rex, galera. Vinguei a minha esposa. Dá um like aí, galera. Então, espartanos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Seu favorito. Se inscreva no canal. Curta a parte do Facebook. Meu grupo na Steam para você não perder nada, ok? Esse é o caça e caçador, ok? Então o Triceratops ganha, tá? Minha esposa não entendia muito sobre as guerras, sobre as lutas de Triceratops. Então, infelizmente, ela foi atingida e foi morta, tá? Mas acontece, certo? Tentei defender ela, mas aconteceu. Esses dois, tiranossauros ex, não ficaram satisfeitos pela carcaça da minha esposa. Então vieram para cima de mim. E eu dei um couro neles e levei ele para cima da montanha, que é um local que eles não têm muito para onde ir, né? Assim, quando está brigando comigo, né? Porque qualquer coisinha já quebra a perna. Ficamos entalados e começamos a brigar para matar, certo? E eu já estava nervoso, então eu fui para matar. Inclusive, na época dos dinossauros, se um pai visse seus sonhos, filhos e sua esposa sendo mortos pelos tiranossauros, eu acredito que quando esses tiranossauros fossem atrás desse pai, esse pai ia matar esses tiranossauros, mesmo sabendo que eles não iam mais atacar ele, certo? Então, espero ter gostado. Deixe seu like. Se gostou do jogo, o link para a compra está na descrição. Então, valeu. Falou. Até mais!